Não vai atender? Não. Não, Augusto, por favor, atende. Ah, agora sim, ficou bom. Alô? Alô, é a Roberta. Sim, vi no identificador de chamadas. Onde você tá, hein? Na minha fazenda. E não preferi estar na capital, deixando eu cuidar de você. Eu te abraçando e te beijando. Sim, claro, mas haverá tempo. Augusto, eu tô cansada da minha vida. Eu preciso de ação, mudança. Se, já que você não vem aqui, eu posso ir aí? Não, 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 não. Isso não. Por que não? Não me convidaria? Não nesse momento. Eu juro que você não vai se arrepender. Por favor, não insista. Eu te ligo. Ai, mas é que... Até logo. Augusto? Ai, que droga! Era uma namorada? É claro que não. Ai, claro que era, Augusto. Por favor, eu notei logo. Eu percebi que você tava meio sem graça, sabe? E, obviamente, eu supus que era uma de suas conquistas, né? E sentiria ciúme se fosse? Não. Simplesmente, eu não quero... Eu não quero que minha presença aqui te cause problemas com suas namoradas. Falar das minhas namoradas como se eu tivesse muitas, como... como se eu fosse... O... o... o mulherengo. Augusto! Você tem tudo o que uma mulher deseja. Para com isso. Isso é sério, vai? É... E... eu não gostaria... Sabe... De ser um obstáculo para você viver a sua vida. Você não é e nem nunca será. Posso fazer uma pergunta? Uhum. Por que não se casou? Realmente quer saber? Sim. Por que eu não tinha conhecido você? Mil e seiscentas? Quantas vezes você disse isso? Augusto, por favor, por favor, te peguei, né? Não. Ah, eu nunca falei isso. Imagina, não. Eu nunca falei isso. Eu tô falando sério. Eu não me enamorou. A vida se desesperou quando me enamorou.